A Fundação SCP é uma organização secreta, confiada pelos governos de todo o mundo, para conter e estudar indivíduos, entidades, locais, objetos e fenômenos anormais, que desafiam as leis da natureza, que são sempre referidos como SCPs. A Fundação opera a fim de manter a normalidade para a população civil mundial poder viver suas vidas diariamente sem medo. Nossa missão é tripla. Asegurar. A Fundação assegura anomalias com o objetivo de prevenir que elas caiam em mãos de civis ou agentes rivais, por meio de observação e vigilância extensiva, e agindo para interceptar tais anomalias nas primeiras oportunidades. Conter. A Fundação contém anomalias com o objetivo de prevenir que suas influências ou efeitos sejam espalhados, realocando-as, escondendo-as. Item número. Conselho O5. Classe do objeto. Contrição. Procedimentos especiais de contenção. Arrepender-se. Descrição. Você sabe o que fez. Nós, do Conselho O5, pedimos desculpa por nosso erro. Cometemos um pecado imperdoável e oferecemos isso como demonstração da nossa contrissão. Implorar. Nós, do Conselho O5, imploramos por perdão. Aceitamos as consequências de nossas ações e oramos para que afetem somente a nós. Espiar. Lembrar. Nós, do Conselho O5, prometemos espiar completamente. Nós vamos assegurar. Nós vamos conter. Vamos proteger. Sob nossa orientação, o mundo vai ficar seguro. Jurar. Nós, do Conselho O5, juramos não causar danos. Nem nossas ações. Nem nossas omissões. Prejudicarão aqueles que protegemos. Lembrar. Nós, do Conselho O5, vamos lembrar. Vamos registrar o que fizermos e o que fizermos com o que seja feito. Nós fizemos o que prometemos. Nós fizemos o que acreditamos. Nós fizemos o que desejamos. Nós fizemos o que devíamos. Nós fizemos o que podíamos. Nós fizemos o que gostaríamos. Nós fizemos o que escolhemos. Nós fizemos o que precisávamos. Nós fizemos o que queríamos. Nós fizemos o que mandamos. Nós fizemos o que permitimos. Nós fizemos o que proibimos. Nós contivemos. Como restituição ofereço o meu sigilo. Ofereço minha moralidade. Ofereço minha computação. Ofereço minha diplomacia. Ofereço meu conhecimento. Ofereço o meu poder. Ofereço minha autoridade. Ofereço minha riqueza. Ofereço minha pesquisa. Ofereço meus registros. Ofereço minha desinformação. Ofereço minhas previsões. Como restituição ofereço a minha alma. Ofereço a minha alma. O mundo vai desmoronar perante mim. Nenhum traço dele permanecerá. Nada será perdoado. O mundo vai desmoronar perante. Legenda Adriana Zanotto